Na minha cabeça eu achava que eu tinha trabalhado só com educadores Eu não conseguia me ver trabalhando com os pais porque eu não tinha uma referência Eu queria desenvolver o trabalho, mas eu não sabia o caminho Qual o norte, né? Por onde eu vou começar, como é o meio Como que eu vou conseguir impactar as famílias, mas assim, de uma forma Mesmo que tenha um resultado, eu não conseguia encontrar esse norte Então eu estava buscando, olhava na internet E não tinha alguém que eu pudesse me espelhar E eu não conseguia dar aquele passo inicial E o engraçado é que eu recebo no meu Instagram vários cursos, né? Ah, eu sou fulana de tal E eu tenho um curso assim, eu olhava, não, não é isso Não, não, não é desse jeito mecânico que eu quero Não, eu não quero que as pessoas me vendam Eu quero que a pessoa tenha o mesmo amor que eu tenho Eu quero amor, sabe? Eu quero transmitir, conseguir impactar através do amor Eu não quero dinheiro Claro que ele acaba chegando, é consequência Mas as pessoas iam me vender um produto As pessoas não são um produto, sabe? Não tem como você tratar o ser humano como um produto Então assim, eu falava, ah, que coisa, né? Viam me procurar e eu procurando Quando eu encontrei a Jaqueline, eu falei, não, é Eu fiquei apaixonada Então eu comecei a assistir os vídeos dela Fiquei apaixonada, encantada pela entrega dela Ela é muito sincera, ela é muito humana Ela é muito natural Por que a gente costuma ver na internet? São vídeos que eles são estudados E são muito mecânicos Ela não, ela é ela mesma Você percebe na forma que ela fala Que ela é daquele jeito Então, falei, bom Eu acho que essa aqui será a pessoa que vai me dar luz Para eu seguir o meu caminho Continuei seguindo, seguindo, seguindo E quando eu entrei em contato Fiquei maravilhada com o atendimento Foi maravilhoso Foi muito rápido Tiraram todas as minhas dúvidas Assim, sabe? Me deixou mais segura disso tudo Comprei o curso Expert Parente Coach Que é completo E estou no evento ao vivo E aí, a segunda parte que firmou mesmo Que é a Jaqueline tem que ser essa pessoa Eu fui muito bem acolhida Pelas pessoas, pelos profissionais Por ela Aquela pessoa que a gente vê no vídeo É exatamente ela ao vivo E por isso eu sou muito grata mesmo A toda a equipe A Jaqueline A tudo que está acontecendo em minha vida E agora eu me sinto segura sim Para conseguir entrar no mercado E poder trabalhar com pais e filhos Jaque Eu tenho muita gratidão Por estar aqui neste momento Por ter te conhecido Eu não sei se eu vou conseguir expressar Tudo que eu estou sentindo para você Mas eu espero que eu consiga transmitir para você A minha felicidade A minha alegria Você me passou muita confiança E eu espero mesmo De verdade Que a nossa conexão seja por longos anos E que a gente possa trocar muito Muito obrigada por tudo Pelo acolhimento Por você ser essa pessoa do jeitinho que você é Com esse jeitinho calmo de falar Que conquista todas nós Um beijo Muito obrigada Obrigado 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 Obrigado